Música Hum, sei que sou tranqueira demais E que bebo leito ogro e não tenho hora pra parar Mas você diz mais Que minhas amizades nunca prestam, baby Um bando de gente legal, mas os monstros pra você Só pra você Aqui em justiça, baby Só pra você Se não dá e vence o olhar Mas eu não vou embora só por causa de você Nem por ninguém Porque aqui é que eu me sinto bem Curva de rio Virando um copo com qualquer coroa Curva de rio Completamente errado Curva de rio Checlareou Eu só venho pra me matar Mas sobrevivo até o meio-dia e nem quero almoçar Vou mergulhar Num oceano de cerveja, baby E nadar até o anoitecer Só pra irritar você Só pra irritar Pra te dar os menos, baby Só pra irritar Se não dá e vence o olhar Mas eu não vou embora só por causa de você Nem por ninguém Porque aqui é que eu me sinto bem Curva de rio Virando um copo com qualquer coroa Curva de rio Completamente errado Curva de rio Como me sinto bem Curva de rio Meus camaradas estão aqui Curva de rio Virando um gole em qualquer marapa Curva de rio Completamente estregados Curva de rio Curva de rio É aqui que eu me sinto bem Curva de rio Virando um copo com qualquer coroa Curva de rio Completamente errado Curva de rio Meus camaradas estão aqui Curva de rio